A vara especializada contra o crime organizada deu início hoje às audiências relacionadas à operação Azaf, que investigou a venda de sentenças na justiça de Mato Grosso. Os detalhes você confere nesta reportagem de Daniel Santos. Passava da uma e meia da tarde, quando réus e testemunhas começaram a ser chamados para a primeira audiência de instrução do caso conhecido como venda de sentenças em Mato Grosso. Ivone Reis de Siqueira, Dr. Valdir de Siqueira, Santos de Souza Ribeiro, Dr. Robson Rondon Orives, Cláudio Manuel Camargo Júnior. Essa é a primeira das seis audiências na vara especializada de combate ao crime organizado em Cuiabá. Como o processo foi desmembrado, 10 réus com foro privilegiado serão julgados pela Justiça Federal. Restaram 22 réus para a Justiça Comum. Para esta fase, o Ministério Público arrolou oito testemunhas de acusação. Iniciada em 2007, a investigação do Superior Tribunal de Justiça desarticulou um forte esquema de manipulações em decisões judiciais, com a participação de advogados, desembargadores e pessoas ligadas à magistratura. Entre os casos mais conhecidos está o de um traficante que acabou solto durante um plantão de final de semana. O habeas corpus teria custado 30 mil reais. Na época, a operação da Polícia Federal, denominada Azaf, revelou que José Tadeu Cury, desembargador aposentado, e a mulher dele, Célia Cury, eram operadores do esquema. Os réus são acusados de exploração de prestígio e corrupção ativa e passiva pelo envolvimento direto de servidores públicos corrompidos. Como são muitos os réus, e cada um deles arrolou em média seis testemunhas de defesa, as audiências de instrução seguem até quarta-feira. Terão um intervalo e serão retomados na próxima semana, sempre a uma e meia da tarde, na segunda, quarta e também sexta-feira, aqui no Fórum da Capital. Tchau. 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 Tchau.